Olá! Nesta aula de hoje, nós vamos, continuando ainda no nosso módulo de hermenêutica, nós vamos falar sobre a interpretação do Antigo Testamento. Então, é uma aula importante. Nós temos algumas dificuldades em relação à interpretação do Antigo Testamento, pelo fato de ser uma narrativa histórica de longos e longos anos, mas é importante a gente entender algumas coisas. É verdade que muitos de nós temos dificuldades na leitura do Antigo Testamento e sua aplicação atual. Por esse motivo, muitas doutrinas e ensinamentos equivocados estão sendo difundidos nas igrejas, trazendo muito desconforto para as pessoas. Não é incomum nós vermos pregações, até mesmo pregações e ensinamentos a respeito do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que são pregações bem complicadas, que são resultado de interpretação equivocada do Antigo Testamento. Então, para que nós possamos entender o Antigo Testamento, nesta aula de hoje, nós precisamos trazer aqui, pretendemos, então, trazer para vocês uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave interpretativa, uma forma de interpretação que vai ser base para nós, base para você entender o Antigo Testamento. Nós vamos chamar isso de chave hermenêutica. Essa chave hermenêutica vai nos auxiliar na interpretação do texto sagrado do Antigo Testamento. Então, a pergunta é, como interpretar o Antigo Testamento? Qual a chave hermenêutica ou interpretativa e quais princípios devem ser observados na interpretação do Antigo Testamento? Em primeiro lugar, é bom que se diga que devemos enfatizar a unidade orgânica entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, existe, nós precisamos entender, nós precisamos enfatizar este entendimento de que existe uma unidade. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são um total, é um organismo só. Ainda que exista esse Antigo Testamento e exista essa divisão Novo Testamento, nós precisamos entender que esses dois livros, eles se completam, eles têm uma unidade. Existe uma unidade orgânica entre eles. Então, a Bíblia, vocês já estudaram isso na matéria de Bibliologia? Mas só para a gente ter aqui algumas lembranças daquilo que vocês estudaram, para nos ajudar também nesse momento, nós vamos ver que a Bíblia é uma só. Então, apesar de 66 livros, todos esses 66 livros, eles constituem um todo coerente. Então, a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, nós vamos ver que a narrativa, as histórias, os acontecimentos ali, eles formam algo coerente. Então, apesar da Bíblia ser composta de 66 livros, esses 66 livros constituem um todo coerente. Ou seja, existe uma narrativa coerente. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles compõem uma unidade orgânica. Enfatizar o Novo Testamento em detrimento do Antigo é tão errado quanto aplicar o Antigo Testamento sem a luz do Novo. Então, ao lado da unidade de toda a Bíblia, nós devemos considerar que a revelação de Deus é progressiva. Aquilo que começou lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, a forma como Deus começa a se revelar ao ser humano, Ele vai, Ele continua aquela revelação de forma progressiva. Ele vai falando e revelando, os acontecimentos vão surgindo, as situações vão surgindo em que Deus vai se revelando ao homem até que a plenitude da sua revelação, a Bíblia fala, no Novo Testamento, que Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, Deus começa a sua revelação lá no Gênesis, Ele vai desvendando progressivamente, até que, através da vinda de Jesus, Ele traz a sua exata expressão através da vida do próprio Jesus. Então, precisamos considerar que a revelação de Deus é progressiva, ou seja, no Novo Testamento, temos uma revelação mais completa do que a revelação do Antigo Testamento. Então, é necessário entendermos que o Novo Testamento não tornou o Antigo ultrapassado ou obsoleto, de forma alguma. O Novo Testamento não tornou a revelação de Deus, ou os feitos de Deus, ou os escritos de Deus, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, algo ultrapassado ou obsoleto. Podemos fazer uma analogia da semente da árvore, por exemplo. Se você pega uma semente, naquela semente, a árvore está contida na semente, ainda que não seja revelado. Se você pegar uma semente, se você pega uma semente de abacate, o maior que seja aquela semente, naquela semente você não enxerga a árvore, você não vai enxergar o pé de abacate. Mas naquela semente de abacate está contida toda a árvore. Então, embora não estivesse totalmente desvendado ou revelado a vontade de Deus no Antigo Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento contém o Novo, embora nele este não se encontrasse revelado. Portanto, descobrir o Novo Testamento no Antigo é a tarefa do intérprete bíblico. Então, nós, lendo o Antigo Testamento, nós teremos que encontrar o Novo. Então, essa é a nossa tarefa. Pois bem, voltemos à nossa pergunta inicial. Qual o princípio norteador ou qual a chave interpretativa ou qual a chave hermenêutica para entender o Antigo Testamento? Lutero, ele entendia que a chave, nós vamos usar aqui o Lutero, Martinho Lutero, e ele entendia que a chave para a melhor compreensão do Antigo Testamento era a pessoa de Cristo. Ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias. Então, o Lutero entendeu muito bem isso e nós precisamos entender muito bem isso, que a chave hermenêutica, a chave interpretativa do Antigo Testamento, para que nós possamos interpretar muito bem o Antigo Testamento, nós precisamos fazer essa interpretação através da pessoa de Cristo. Quando nós estivermos lendo as leis, quando estivermos lendo os salmos, toda a história do povo de Israel, nós precisamos enxergar ali o propósito principal de Deus, que era trazer o Messias. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, você vai ver que aquilo que Deus disse sobre a semente da mulher, ele estava falando a respeito da pessoa de Cristo, a vinda do Messias. Então, ao estudarmos o Antigo Testamento, temos que ter em mente que a pessoa de Cristo é a nossa chave de interpretação. E por isso vamos buscar entender a parte histórica, sem contudo desprezar a parte gramatical do texto. Então, nós vamos entender a parte histórica, mas não vamos desprezar a parte gramatical do texto. Assim, precisamos, na nossa interpretação, fazer uso do método histórico-gramatical. Nós já falamos isso nas aulas anteriores. Então, na nossa interpretação do Antigo Testamento, nós precisamos fazer uma interpretação histórico-gramatical, que já estudamos nas aulas anteriores, mas nós vamos dar uma resumida aqui. O que é o método histórico-gramatical? É levar em consideração que toda a interpretação deve começar com a definição dos termos, ou seja, a parte gramatical, as palavras. Então, nós precisamos definir os termos, definir as palavras, e uma vez definidos, não devem ser mudados. Deve-se buscar o sentido claro das palavras. E isto é a interpretação gramatical. Os termos bíblicos não devem ser interpretados fora dos seus contextos. Nós vimos isso como regra na aula passada. Ou seja, cada palavra lida deve ser interpretada à luz das palavras que as seguem, ou que as precedem, no contexto histórico. Precisamos ver qual é o contexto histórico. Devemos considerar também, na interpretação do Antigo Testamento, considerar que a Bíblia foi escrita, em sua maioria, por judeus e para judeus. Principalmente o Antigo Testamento. Escrito por judeus e para os judeus. Portanto, não devemos impor o nosso jeito de pensar, e sim tentar colocar o pensamento judeu dos tempos bíblicos na nossa leitura. É uma regra que nós vimos na aula anterior. Precisamos ouvir a voz do autor. E precisamos saber que a maioria dos autores eram judeus. Então, precisamos compreender, entender as passagens dentro desse contexto de que, principalmente, o autor ou os autores eram judeus. Então, as passagens devem ser lidas e entendidas sobre a compreensão do contexto histórico. Em que foram ditas e escritas. Isto é, a interpretação histórica. Na nossa leitura do Antigo Testamento, devemos também aprender a identificar os tipos de linguagem usada do texto. Devemos identificar as narrativas, as poesias, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais. Tudo isso está repleto no nosso texto, no Antigo Testamento. Então, você tem que identificar o que é narrativo, o que é poesia. Nós vamos ver que nos livros do Salmo, nós vamos ver muitas poesias. Cantares é uma linguagem poética. Nós temos poesia espalhada por toda a Bíblia. Então, nós precisamos identificar isso. Nós vamos identificar também no Antigo Testamento que, principalmente o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver que está tudo permeado de leis. As leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais, que provavelmente vocês já devem ter visto no módulo do Antigo Testamento. Nós precisamos identificar aquilo que é mandamento, aquilo que é promessa, que tipo de promessa está sendo dita ali, está sendo trazida, e para quem é esta promessa. Tudo isso nós precisamos identificar na nossa leitura do Antigo Testamento. Devemos levar em conta também que o Antigo Testamento trata-se da história da formação de um povo. Que povo é este? O Antigo Testamento está tratando da história da formação do povo de Israel. E, por isso, nós precisamos entender que toda essa narrativa, essa história, ocupa-se com as leis daquele povo, da organização política, econômica e social de uma nova nação que estava surgindo. Então, isso é importante nós termos em mente. A história do Antigo Testamento, ela basicamente está falando de uma história de uma nova nação, de um povo. Um povo que foi chamado lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, ele foi chamado por Deus para que através dele uma nação viesse a existir. Para que através dele toda a terra fosse abençoada. Para que através dele viesse uma nação e através dessa nação o Messias viesse, Jesus o Cristo. Então, apesar de todo o entendimento da história do Antigo Testamento, precisamos entender que o Antigo Testamento se propõe a ser mais do que um registro histórico da nação judaica. Apesar de ser um registro histórico de uma nova nação surgindo, uma nação, a nação de Israel, a nação judaica, apesar disso, nós precisamos entender também que junto com essa história, essa história desse povo, ela está totalmente encharcada com princípios espirituais. Toda a história do Antigo Testamento, toda a história desse povo, ela vai trazer para nós muitos princípios bíblicos. Então, o Antigo Testamento é para judeus e cristãos, igualmente, a história sagrada que desvenda a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. Então, mesmo nós sabendo, devemos saber, devemos entender que o Antigo Testamento é basicamente uma história de um povo, ainda que nós saibamos que o Antigo Testamento está permeado de leis cerimoniais, leis civis, leis de comportamento, leis de higiene, leis de organização administrativa, leis políticas, ainda que esteja contando uma história de um povo, nós precisamos entender. Tanto os judeus como nós, chamados cristãos, nós precisamos entender que essa é uma história, que é uma história sagrada, e essa história desvenda a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. Ali se conta não só o que Deus realizou no passado, mas também todo o plano divino para o futuro da humanidade. Todo o plano de Deus que nós enxergamos de uma forma mais clara no Novo Testamento, todo esse plano já estava ali embutido em toda a história do povo de Israel. Então, ali se conta tudo o que Deus realizou. Não só tudo aquilo que Deus realizou no passado, mas também tudo aquilo, nós vamos ver figuras, nós vamos ver profecias, tudo a respeito daquilo que também aconteceria como plano divino no futuro da humanidade. O Antigo Testamento deve ser entendido como história, mas como história sagrada de um povo que Deus escolheu para cumprir um plano geral estabelecido por ele para toda a raça humana. Então, é história, sim, é história, mas é uma história sagrada. É uma história, sim, é uma história de uma criação, de uma nação, mas em toda aquela história nós vamos ver que Deus está se revelando a si mesmo e Deus está revelando o seu plano, o plano geral para toda a raça humana. Então, como história sagrada, o Antigo Testamento reivindica para si o reconhecimento de ser as Sagradas Escrituras. Na própria história, narrada no Antigo Testamento, nós vamos entender que aquela história reivindica pela ação do Espírito de Deus, reivindica para si o reconhecimento de ser as Sagradas Escrituras. Assim, tanto os judeus como os cristãos consideram a história sagrada do Antigo Testamento como sendo escritos resultantes da revelação de Deus para a humanidade. Então, as narrativas ali no Antigo Testamento não são narrativas comuns como de outras histórias, de outras nações, outros povos. Nós temos várias histórias de outras nações, de outros povos, de outras etnias. Sempre alguém está contando a história de alguém. Nós temos muitos registros históricos aí de povos sendo constituídos, mas nós precisamos entender que essa narrativa que nós encontramos como história e que entendemos que é a história sagrada, essa narrativa não é simplesmente uma narrativa. Não é somente um conto histórico de um povo, mas isto é resultado. Todos os escritos do Antigo Testamento, nós precisamos entender como resultantes da revelação de Deus para a humanidade. Por isso que lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 2, diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quando Paulo escreve isso, ele está falando que ao povo judeu, que nós entendemos e compreendemos e vemos ali no Antigo Testamento, a esse povo foi confiado os oráculos, ou seja, a palavra, a vontade e a intenção de Deus. E eles registraram isso em forma de texto. E é o que nós temos no Antigo Testamento. Então, as escrituras do Antigo Testamento chegaram a nós mediante a agência natural de autores humanos. O produto escrito final recebeu o selo divino da aprovação. Por certo, o Espírito de Deus se utilizou da atenção, da investigação, da memória, da imaginação, da lógica, de todas as faculdades dos escritores do Antigo Testamento. A orientação de Deus se manifestou através do livre exercício das capacidades históricas, literárias e teológicas de cada autor. O registro escrito, aceito por judeus e cristãos, constitui um produto inerrante, divino humano, em sua escrita original. E como tal, continha a verdade para a raça humana inteira. Então, é importante nós entendermos o que significa para nós a leitura do Antigo Testamento. O que significa você ter em suas mãos e se debruçar e procurar entender tudo isso que está escrito, que nós chamamos de Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Então, é importante nós entendermos tudo isso. Diante de todas essas considerações, nós vamos ver algumas noções, noções gerais, de hermenêutica do Antigo Testamento. Então, pegue aí suas anotações e vamos lá. Pois bem, é preciso entender a revelação progressiva, como nós já falamos no começo desta aula. Revelação progressiva. Como é que se deu a revelação progressiva? É óbvio que nós vamos falar aqui bem resumidamente, porque vocês já tiveram essa aula, a aula tanto de Bibliologia como Antigo Testamento. Mas nós precisamos ver algumas coisas que podem nos ajudar também para a interpretação do Antigo Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 1, pegue a sua Bíblia, abra junto comigo. Hebreus, capítulo 1. Verso 1. Fala assim, nós estamos falando de quê? Precisamos entender a revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele está falando que Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele está dizendo que Deus falava, Deus trazia a sua revelação, ele trazia o entendimento, ele trazia aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus já estava falando de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Verso 2 fala, Nesses últimos dias, nos últimos dias, e quando o livro de Hebreus foi escrito, ele já estava considerando aquela época como últimos dias. Então ele diz, Então nós estamos vendo que a revelação de Deus é progressiva. Começou lá no Antigo Testamento, Deus vem se revelando progressivamente e neste momento, e neste momento, nesses últimos dias, que são os dias em que nós estamos vivendo, a revelação de Deus se deu e ainda se dá pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele continua dizendo ainda, Ele, Ele, Ele quem? Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Jesus é a revelação, é a expressão exata daquilo que Deus é, que começou lá no Antigo Testamento e que vem se aperfeiçoando progressivamente agora, através de Jesus, porque Ele é a exata expressão do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então isso é revelação de Deus. Precisamos entender a revelação progressiva de Deus. É preciso entender o papel central das alianças divinas com o homem. Então na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 15, nesses dois capítulos, primordialmente, nós vamos ver que existe uma aliança. Nós chamamos de aliança abraâmica. Então quando você estiver lendo todas as narrativas que falam sobre Abraão, você tem que entender, Deus fez uma aliança. E isso é parte da revelação progressiva de Deus. Então na sua leitura, para que você interprete coerentemente o texto que você está lendo, você tem que entender na sua mente que existe uma aliança abraâmica, ou seja, uma aliança que Deus fez com o seu servo Abraão, que deu origem à nação dos judeus, à nação de Israel. Essa aliança era uma aliança incondicional. Ou seja, ela predomina nessa aliança a realidade da promessa. Ela é incondicional, ou seja, Deus, ele abençoou. Ele disse, eu te abençoarei, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Deus faz aliança incondicional com Abraão. E essa aliança também era uma aliança unilateral, Gênesis capítulo 15. Ou seja, unilateral, porque as bênçãos advindas da aliança, essas bênçãos, elas vinham diretamente de Deus. Deus tinha bênçãos para dar para o homem Abraão, mas o homem Abraão não tinha nada para dar para Deus, exceto a sua obediência. Então, era uma aliança unilateral. A promessa de crescimento numérico, qual que era, quando nós estamos lendo ali, as histórias do Antigo Testamento, quando nós estamos percebendo essa aliança, nós vamos ver que a aliança é da parte de Deus, é uma aliança natural. Existiam promessas de Deus nessa aliança com o homem, nós vamos entender quais eram as promessas que Deus fazia. Na sua leitura, é importante você entender isso. Quais eram as promessas de Deus em relação à aliança que Ele tinha com o homem? promessas de crescimento numérico, Ele diz, como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, Deus estava prometendo uma multidão incontável. Como é que você pode contar as estrelas dos céus? Como é que você pode contar a areia do mar? E Deus estava falando a respeito da descendência de Abraão, que estava em aliança com Deus. Nós vamos ver a promessa da terra prometida, ou seja, a Palestina, aquela terra, aquela região. Então, Deus tinha uma promessa, e uma das promessas de Deus era a terra. Deus tinha a promessa que, através de Abraão, Ele abençoaria todas as famílias da terra. Quando Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, você vai ver que as promessas de Deus, da aliança, ela falava sobre crescimento numérico, falava sobre a terra, falava sobre a bênção nas famílias. Então, nós vamos ver a importância de entender a aliança abrahâmica na nossa leitura do Antigo Testamento. Então, nós precisamos fazer e entender a conexão da antiga aliança com a nova. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Em Gálatas capítulo 3, verso 6 ao verso 9 e verso 14, nós vamos ver a conexão que tinha entre a antiga aliança com essa nova aliança, e que foi de uma forma muito interessante usada, no caso aqui, pelo apóstolo Paulo. Vamos ler, então, bem rapidamente, que Romanos capítulo 4, abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 4, verso 13 a 17. Então, para que nós possamos entender isso que nós estamos falando. Romanos 4. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Verso 14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência todas as coisas que não existem. Então, Paulo, aqui no Novo Testamento, ele está falando sobre a aliança, aquela aliança que foi feita com Abraão. Então, sempre ele vai trazer a interpretação, ele vai trazer o cumprimento daquilo que era da antiga aliança, conhecida como lei abrahâmica, para os nossos dias atuais, para que isso sirva de princípio espiritual para nós também. A outra coisa que nós precisamos, então não deixe de ler Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9 e versos 14. Agora, a outra coisa que nós precisamos entender é aliança mosaica, aliança mosaica. Êxodo, capítulo 24, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos entender que existia uma aliança que Deus havia dado a Moisés, que era o líder, o guia daquela nação, dos judeus, dos hebreus. Essa aliança era exatamente o começo da formação, da organização, tanto uma organização espiritual como uma organização natural, orgânica, no sentido de estrutura administrativa. Ou seja, um povo estava surgindo, uma nação estava surgindo e por isso tinha que ter uma aliança, uma aliança em que eram estabelecidos princípios e uma forma de organização. Então, êxodo, capítulo 24, do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver a formalização da aliança. Vamos ver também Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28, a forma como Deus trouxe essa aliança. Essa aliança era condicional. Condicional a quê? A obediência aos preceitos dessa lei. Então, vamos ler aqui só brevemente para que fique mais claro. Êxodo, capítulo 24. Abra sua Bíblia em Êxodo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz também Deus a Moisés, Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadabe e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e Adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão. Nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz a uma voz e disse Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas segundo as doze tribos de Israel e enviou alguns jovens dos filhos de Israel os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhas. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar e tomou o livro da aliança e o leu ao povo e eles disseram Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Vamos ler até mesmo o verso 7. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo e eles disseram Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Naquele momento Deus estava trazendo a sua aliança e essa aliança era uma aliança ou seja, era um código de mandamentos aqui fala do livro da aliança ou seja, muitos mandamentos e muitos preceitos estavam ali. Os mandamentos de Deus não são somente os mandamentos os dez mandamentos, o decálogo que nós já conhecemos mas junto com o decálogo outras leis leis de higiene, leis de comportamento de vizinhança, lei de propriedade lei de serviço tudo isso Deus trouxe também. Por que tudo isso Deus trouxe? Deus trouxe tudo isso porque uma nova nação estava surgindo. É importante nós entendermos isso para uma interpretação coerente do Antigo Testamento. Existem coisas no Antigo Testamento que você deve interpretar como sendo uma lei de organização de uma nova nação. Algumas coisas ali não podem ser interpretadas e aplicadas em algumas situações atuais. Porque precisamos entender aliança com Abraão, aliança com Moisés essas alianças estavam também refletindo a construção, a organização de uma nova nação. Nós vamos ficar por aqui na aula de hoje e na próxima aula nós vamos continuar esse assunto falando sobre a interpretação do Antigo Testamento. Então, ouça novamente essa aula leia novamente os textos para que nós possamos dar continuidade no próximo momento. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.